Música Que delícia, o show traz pra vocês, diretamente do Teatro SESI, no Centro Cultural do Rio de Janeiro, uma belíssima homenagem aos 100 anos de um gênio da dramaturgia brasileira. Nelson Rodrigues está vivo através de um espetáculo fantástico chamado As Mulheres de Nelson, uma direção primorosa do grande Jesus Shidiak. No elenco, grandes atrizes como Ângela Valério, Rossana Gressa, a filha do nosso querido Shidiak, Paloma Shidiak. Então, vocês do que lhe deixou, vão ouvir essas grandes atrizes falar sobre esse projeto que, com certeza, traz o Nelson Rodrigues mais genial do que nunca. O que delícia, o show traz pra vocês um dos grandes diretores do nosso teatro, um homem da cultura brasileira, um homem que teve o privilégio de comer mingau com o Nelson Rodrigues. Estou do lado do Jesus Shidiak, né, que é um grande diretor e traz pra vocês um espetáculo chamado As Mulheres de Nelson. Shidiak, como é que é pra você fazer essa linda homenagem pro Nelson Rodrigues no ano do seu centenário? Não, é uma alegria muito grande. Inclusive, por coincidência, o centenário da amostra do Nelson é também o centenário do Fla-Flu, né? E eu vou contar uma pequena historinha, o Nelson, como vocês sabem, era fluminense, como eu. Fui ver um jogo, um Fla-Flu, nos anos 70 e tal, aí o Flamengo ganhou de 5 a 2, tudo dava certo. Doval fez um gol de cabeça e de costa, pra vocês terem uma ideia. Aí eu fui tomar um mingau segunda-feira com o Nelson, lá da Fonte Jornal dos Esportes, e comecei a falar mal do Flamengo. O Flamengo é um time de traidores, abandonou o Fluminense, roubou até o Santo das Laranjeiras, né? São Judas Sadeu é um padroeiro do Flamengo. Aí o Nelson terminou muito emocionado e me disse, meu filho, nunca mais fale mal do Flamengo. Eu digo, por que, Nelson? Se não existisse o Flamengo, não haveria o Fla-Flu. É isso aí. Esse era o nosso querido Nelson Rodrigues. Muito obrigado, Jesus. Parabéns aí por trazer pra gente o Nelson vivo nesse projeto das Mulheres de Nelson. E vocês não percam, porque essas Mulheres de Nelson continuam em outros teatros, com certeza. Que delícia sou. As Mulheres de Nelson Rodrigues. Que delícia sou. Eu trouxe pra vocês aqui uma das atrizes desse espetáculo, as Mulheres de Nelson, nos 100 anos de Nelson Rodrigues. Estou do lado da Paloma Chediac, uma atriz que traz no DNA, o DNA do diretor Jesus Cediac, que tem um currículo assim maravilhoso. Paloma, pra você, como é que é estar envolvida num projeto tão interessante como as Mulheres de Nelson, num ano do seu centenário? Olha, está sendo muito enriquecedor. Em todos os sentidos. Desde o processo dos ensaios, até todo o processo da temporada aqui no SESI, tem sido muito enriquecedor, porque você está lidando com o universo do Nelson Rodrigues. Se mexe por dentro. Então, do ponto de vista humano e do ponto de vista artístico, está sendo muito enriquecedor. Bom, eu acho que você falou isso. Mergulhar no universo de Nelson, pra qualquer ator, é um presente. E esse projeto, pelo que você fala, Paloma, é uma superação. Sim, é uma superação, sim. E desde a época dos ensaios, é um projeto que envolve dança, envolve música. Então, tem sido um projeto que tem demandado muito de nós, atores e de toda a equipe. Puxa, muito obrigado. O Que Delícia Show agradece a participação de Paloma Cediac, que adere e é aliada do Que Delícia Show. O Que Delícia Show traz pra vocês uma das atrizes do espetáculo, As Mulheres de Nelson. Na verdade, essa atriz dispensa comentários pelo currículo, pelo talento. É uma atriz que a gente, como brasileiro, tem o orgulho de apresentar a vocês, Rossana Guessa. Eu queria muito que você, Rossana, falasse do seu prazer de estar fazendo esse espetáculo, As Mulheres de Nelson. Claro que é um grande prazer estar fazendo essa peça. Primeiro foi a minha volta ao teatro, coroada com o autor fantástico que é Nelson Rodrigues e com uma adaptação de textos da Paloma e da Heloísa e com a direção de Jesus Chediac. Então, tudo de bom. E a peça é uma peça que acho que ninguém nunca viu Nelson Rodrigues montado dessa forma, com música ao vivo, violino e etc. Eu estou muito feliz, agradeço muito ao Chediac por ter me chamado pra fazer essa peça. Estou, assim, deliciada. Porque, primeiro, um elenco fantástico, né? De mulheres maravilhosas, todas atrizes realmente maravilhosas, que tudo funciona como um ping-pong, porque a interpretação é jogo de ping-pong. Um joga bola, o outro tem que rebater. E aqui acho que foi um jogo, assim, fantástico. Nós estamos batendo um bolão. Bom, e esse bolão vocês vão ver com todas as atrizes extremamente talentosas. Mas, Rossana, você está voltando ao teatro, como você falou, com o Nelson Rodrigues. Você que tem uma história no cinema que é primorosa. Eu, como ator, tive o privilégio de trabalhar com a Rossana no cinema. E eu acho que aí conseguimos pontuar uma amizade. Temos um projeto aí que esperamos que aconteça muito em breve. E eu acho que, para você, realmente é um presente mesmo, Rossana. Você merece. Então, dá um beijo aí para o pessoal do Que Delícia Show. Que Delícia Show não deixe... Olha, não posso convidar mais para vir a este teatro, porque a temporada encerra amanhã. Mas, com certeza, nós estaremos estreando em outro teatro, que provavelmente o Delícia Show vai divulgar. E aí eu convido todos os assistentes do Delícia Show para ver Mulheres de Nelson, que é uma delícia de espetáculo. E com mulheres deliciosas, com certeza. Que Delícia Show traz para vocês o Raimundo Alberto, autor, ator, presidente do Instituto Chiquinha Gonzaga, do qual eu tenho o privilégio de estar fazendo parte como ator num projeto maravilhoso que é o Rei Lia. Raimundo, como é que é para você estar aqui, tendo essa possibilidade de estar celebrando também o centenário desse gênio do nosso teatro, Nelson Rodrigues, nesse espetáculo? Olha, é sempre interessante, é sempre muito bom assistir o Nelson, né? O Nelson foi um dos revolucionários do nosso teatro brasileiro, inclusive com vestido de noiva, e tem peças incríveis que todo mundo conhece, foi para o cinema e tudo. E, particularmente, esta peça aqui foi dirigida pelo Jesus Chediac, que foi meu contemporâneo no Conservatório Nacional de Teatro, e é um amigo meu. Tem a Paloma Chediac, tem a Ângela Valério, tem a Rosana Guessa, e pessoas que eu conheço, atrizes que eu conheço. E para mim é muito interessante assistir esse trabalho. Eu acho que montar Nelson Rodrigues é montar realmente o Teatro Nacional. E nós precisamos, inclusive, cada vez mais, que sejam encenados os autores brasileiros, não é? Isso sem a menor dúvida, Raimundo. Então, que delícia, o senhor traz para vocês esse homem de muitas faces e de muitos talentos, Raimundo Alberto. Muito obrigado. Obrigado, Lila. Que delícia, o senhor traz para vocês, além de uma atriz, uma das autoras do texto, As Mulheres de Nelson, que tem essa direção primorosa desse grande diretor, Jesus Chediac, Luísa Machado. Como é que é para você estar escrevendo esses textos que eu tive o privilégio de assistir na estreia e atuando também? Como é que é para você estar nesse espetáculo? Olha, é muito interessante. Agora, eu quero só fazer uma ressalva. Eu e a Paloma fizemos uma espécie de adaptação, uma coletânea. Os textos são todos do Nelson Rodrigues e foram respeitados na sua íntegra. E nós separamos os principais personagens femininos. Tivemos que fazer uma adaptação lógica, tirando os personagens masculinos. E tivemos que fazer uma montagem lógica, uma sequência lógica. E colocamos o vestido de noiva, costurando todos os textos. Enfim, mas vocês podem ver um panorama das personagens femininas do Nelson Rodrigues. Isso que é interessante. Quando eu falei dos textos, é que, de repente, você fez uma síntese. Você fez uma costura de retalhos nessas mulheres poderosas do Nelson Rodrigues. Isso não deixa de ser uma certa coautoria, não tirando absolutamente a genialidade da obra do Nelson Rodrigues, como você falou. Exatamente. Quer dizer, eu e a Paloma fizemos um trabalho com os textos do Nelson Rodrigues. E foi muito interessante atuar ao mesmo tempo. Você escolher e atuar. É, exatamente. Foi interessante. Então, que delícia sou. Traz para vocês a autora e adaptadora de textos do Nelson Rodrigues e a atriz Heloísa Machado. Muito obrigado. Obrigada a você. E aí Tchau. Tchau.